Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu naturalmente terei que voltar à questão das PPPs. A Sra. Ministra já teve a oportunidade de responder algumas questões que me suscitaram três comentários e uma conclusão. O primeiro comentário é que a Sra. Ministra disse que não era o Governo que queria acabar com os PPPs, eram os privados que não estavam interessados. A Sra. Ministra sabe perfeitamente que não é assim. E sabe perfeitamente que os governos socialistas tudo fizeram para acabar com os PPPs, já aqui falamos na produção contratada, mas podemos falar também nos atrasos no processo de reconciliação das faturas e no respectivo pagamento que chegaram a atingir quase um ano. Podemos falar na renegação de compromissos assumidos pelo Estado português, violando o princípio da boa-fé e gerando litígios de milhões de euros. E sobretudo temos que falar no Decreto-Lei nº 23 de 2020 que determina que as PPPs assumem caráter supletivo e temporário, o que significa que ninguém vai fazer um investimento numa PPP que é temporária e que sobretudo impede que se façam PPPs pela principal razão que se devem ser feitas, que é pela eficiência e o valor for money. A segunda questão é que a Sra. Ministra insiste que não são comparáveis. São comparáveis, a comparação é feita pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério das Finanças dos Governos Socialistas, só a Sra. Ministra é que insiste que não é comparável, quando toda a evidência é clara, que mostra que as PPPs geram melhores serviços, ou pelo menos tão bons, e sobretudo muito mais baratos. E finalmente, Sra. Ministra, se nós tivéssemos as eficiências que as PPPs geraram, nós podíamos aumentar a quantidade de serviços prestados, por exemplo, aumentar as cirurgias em 70 mil, que era suficiente para eliminar todos aqueles cidadãos portugueses que estão para além dos tempos máximos de resposta garantidos à espera de uma cirurgia. A conclusão a esta, Sra. Ministra, é a diferença entre um social-democrata e uma socialista. Um social-democrata é um reformista, é um reformista que quer melhorar o Serviço Nacional de Saúde através de soluções que permitem, dão-me licença, através de soluções que permitam que os cidadãos portugueses que precisam de cuidados de saúde tenham acesso a esses cuidados de saúde, e permitam que os cidadãos portugueses que pagam impostos não tenham de pagar tantos impostos. A socialista quer, está obcecada com a máquina do Estado, vem para aqui falar de contratações como se isso fosse o importante. O importante não são as contratações, Sra. Ministra. O importante é a qualidade dos serviços que prestamos aos cidadãos, é o esforço que impomos aos nossos cidadãos em termos de impostos. E por isso, Sra. Ministra, é que os governos socialistas, e nomeadamente o governo da Sra. Ministra, eu termino já, Sra. Presidente, o governo da Sra. Ministra, está condicionado pela obsessão ideológica que impede que se escolham as melhores soluções para os portugueses. É esta a diferença entre um social-democrata e uma socialista.